Pessoas lindas do canal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou mostrar para vocês mais um pouco das minhas epícies. Elas evoluíram bastante. No vídeo anterior eu mostrei para vocês e prometi que ia voltar para mostrar a evolução delas. Elas estão maravilhosas. Troquei, coloquei ela nessa chaleirinha maior e está assim um charme, um verdadeiro charme. As suas florzinhas muito lindinhas, muito ornamentais, muito vistosas. Olha gente, que maravilha. Essa aqui, olha, já abriu florzinhas cor de rosa, já está cheia de botõezinhos, já deu novas folhagens e elas estão indo muito bem. Aqui eu fiz uma mistura com amarela e cor de rosa e também a vermelha. A cor de rosa ainda está novinha, não abriu as suas flores, mas a vermelhinha, olha, igual a da chaleira já abriu. E a amarelinha também é um charme, um charme, muito, muito perfeitas, né? Aqui eu tenho também as flores vermelhinhas, mas com outro tipo de folhagem, porque as epícies é assim, né? Tem várias espécies. Aqui embaixo também eu fiz uma mistura e ela no outro vídeo eu disse que não ia colocar embaixo porque as flores e as folhas caem, mas vai ficar bem porque tem uma altura do chão, ó. Como vocês podem ver, não vai maltratar elas não. Amo as epícies e vocês gostam, cultivam? Contem pra mim aqui nos comentários. E por que não inventar, né, gente? Essa chaleirinha antiga, foi de minha vózinha. E eu sempre gosto de aproveitar essas vasilhas das antigas, que eu não uso mais, pra fazer um cachepô pras plantas. E olha que delicadeza, coloquei essa barba de velho na alcinha pra dar um visual bacana, pra dar um charminho, né? E olha que suculenta mais linda, gente. Ela tem essas folhinhas muito fofas, muito meiguinhas, tudo de maravilhoso. E hoje tá chovendo aqui e é muito bom mexer com as plantas na chuva, né, pessoal? Elas amam essa chuvinha e eu também. E aí Pessoal, e o que dizer dessa suculenta aqui, gente? Esse cacto, né? Que dá essas florzinhas muito meiguinhas, muito delicadinhas, que dá até medo de pôr a mão. Aqui atrás, olha, como vocês bem podem ver, está saindo novos botõezinhos. E eu tô, assim, muito curiosa pra essa aqui florir. Ela dá uma flor linda, linda, linda. É a estrela, né? Cacto estrela. Tu doida pra ela abrir, tem que ter um pouquinho de paciência, que é no tempo delas. E estou curiosa também pra saber a cor, né? Porque tem cremezinha, tem a amarela, tem a vermelha. Eu tô doida pra ver a cor dela. Bom, vamos aguardar. Aqui eu tenho essa outra suculenta aqui, olha, que parece assim, ela lembra um... Tipo um aspargo, né? Eu não sei o nome dela, mas ela é tão linda. E ela tá enchendo, gente. Tá enchendo, ganhei de uma amiga. E ela tá ficando muito lindinha. Esse aqui eu coloquei nesse filtrozinho aqui, né? De enfeite, que eu ganhei da minha cunhada, há anos atrás. E ele ficou muito lindinho com essa suculenta. Não dá flor, viu, pessoal? Mas é um encanto. Muito lindinhas, né? Muito delicadas. Eu amo. Bom, a bem da verdade, eu também tô começando, como eu disse a vocês, há um tempinho atrás. Pra quem não assistiu, está assistindo agora, eu estou começando, recomeçando, né? A cultivar os cactos. Isso aqui é um charme, essa pedrinha linda, uma luna que deixou pra mim. Me presenteou, desenhou na pedra, porque ela sabe que eu amo as pedras. Eu amo as pedras. E aí deu esse visual legalzinho aí no vaso. E eu guardo essa pedra com muito carinho, como todas as outras que eu ganhei. E peguei nos rios, nas cidades por onde eu passei. Isso aqui é uma espécie de uma bromelhazinha, né? Uma mini. Linda também. Gente, e é assim. Eu cuido das minhas epícias com muita cautela, né? Porque, vocês sabem, não pode molhar muito, ela não gosta do solo encharcado. E aí eu coloco casca de ovos picadinha pra adubá-las. Às vezes eu coloco também o café sem açúcar, né? Sobra de café frio, sem açúcar. Elas gostam muito, nutrem as suas folhagens, nutrem as suas raízes. É muito bom a gente colocar esses adubos, viu? Vocês adubam como as epícias de vocês. Então, gente, eu amo de paixão. Estou acertando cuidar delas, assim como as suculentas. Tô muito feliz por isso e gostaria de compartilhar com vocês. Compartilhem comigo como é que vocês cuidam também das epícias de vocês. Coloquem ideias pra que eu também venha fazer aqui com as minhas, porque eu preciso de ideias, tá? É sempre muito bem-vinda a ideia de vocês, as sugestões. Bom, deixo um grande abraço pra vocês. Beijos da rua. Se gostarem, quem não é inscrito, se inscreva. Curtam. E deixem o seu comentário que me ajuda bastante, tá bom? E deixem o seu comentário. Tchau. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL